Jogado feito lixo Olha o rabinho, olha a orelha machucada Olha o rabinho 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 O rabinho O rabinho Olha o rabinho A orelha Lesão na carinha Estou aqui com o Caio, esse foi o cachorrinho que ele foi despertado no lixo, despertado com vida. Ele está aqui internado, olha gente como ele está magro. Dá para contar as costelinhas dele, tem lesão no rostinho, na orelha, nas costas aqui, não sei se vocês conseguem ver. Muito, muito magro, mas ele já está ficando em pé, come super bem na porta. E ele está fazendo tratamento para a doença do carnavato, anemia, infecção e com a ajuda de vocês, ele vai se salvar, né? Mas é amoroso esse cachorro, hein? Dá um beijo de regi aqui em mim. Ah, esse é muito amoroso. Você quer Caio? É gente, eu ainda não me acostumei que não vai faltar comida, sabe? Eu ainda tenho muita fome. Olha gente, como ele é magrinho. Não vai mais faltar comida, pode comer devagar. Esse rabão feliz aí, amor. Comer tudo, tudo, tia. Obrigado, do carinho, tia. Gostei bastante. Tá gostoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caio, como você está gordo, tia Pamela não aguenta nem segurar mais. Se eu fui magra e passei fome, eu não lembro mais. Lindo, príncipe, como você está bonito. Caio, vamos entrar no canil? Caio. Caio, eu quero entrar com meus amigos. Vem então, vem, vai. Caio, cadê? Onde que você tem aqui? Você tem amigas? Caio, cadê? Eu, a Paty, a Camila. Gente, esse príncipe maravilhoso é o Caio. O Caio deu uma história muito triste. Ele foi, gente, despertado no lixo. No lixo. Extremamente barro, muito doente. Quem está amando, é o fogantão. Mas esse cachorro, gente, é o que são mais tosse que a gente tem hoje. Ele parece muito muito marcado. A gente não... Ele parece muito marcado.